Ministro do Transporte e Comunicação, José Agostinho da Silva Sarumuto, Primeiro-Ministro, Tauru Matangrua, Rode Relata, Conaba Preparação, Ministério do Transporte, no Comunicação União, Ato Limita, Operação Transporte Aero, Marítima, No Terrestre. José Agostinho da Silva, Teten, Ministério do Transporte, no Comunicação, Rau implementa uma decisão na Pemac Decidiona, cada semana ida, Airlines Roto, Rala Operação Dela Ida, e a Loron Domingo. O Ministério do Transporte e Comunicação, depois de Teto, Rau em Sirane Roto, e Rator, decisão, está a limitação para o movimento. Mesmo que durante, diariamente, o movimento do transporte, aero, agora, o governo decide, a limitação, cada semana ida, o voo da lida, vigor, a Airlines Roto, de Teno, 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 Srevy, Jaya, Dracair, Nomo, e Air North. Mas já... cada semana dela ida. Agora, o objetivo é sair. O objetivo é facilitar o ensaio. Então, suspende o cidadão estrangeiro, mas que estava mais timor, suspende. Mas para o cidadão timorense, timorua é estrangeiro, portanto, é a tua fila mais timor, mas não não usa transporte, não é transporte aéreo. Então, ela suspende, mas limita o voo. Governante na Tuta, horário Barro, Berlín, Nacroma, Nien, Serralo, Vialzen, Ialoron, Quinta, Norosuxes, Serralo, Operação, Ialoron, Domingo, Nunebelá, Segura na Fatim, necessidade básica à população, Nien. Então, essa é a limita de viagem. Durante a semana, a viagem da rua, em Cláveno, Ataúru. Agora, a limita da ida e a semana ida. Então, o horário vai ser, em Berlín, Nacroma, a viagem da loron quinta-feira da ida. Cada semana, o nosso sucesso é a loron domingo. Então, a viagem da loron quinta-feira da loron. Enquanto o Ministério do Transporte e a Telecomunicação, ela suspende movimentação transporte aéreo, marítima no terrestre, Tampa Banheira suspende, Timor-Oni, Estranzeiro, Selamã e Timor-Leste. Jacinda Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.